Não importa o que muitos pensem de você E até mesmo te caluniem Querendo te condenar O que importa é que existe um Deus Que é amor E Ele está em seu favor Pra te ajudar Lembre-se que também Jó foi desprezado Por seus amigos caluniado Mas Ele não desanimou Mesmo perdendo suas riquezas e família Ele continuou firmado No propósito de Deus Mesmo perdendo suas riquezas e família Ele continuou firmado No propósito de Deus E em meio àquela grande prova Jó continuou firme na presença do seu Deus E na sua confiança assim falou Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará para me salvar Jó venceu Você vencerá Pois o Deus de Jó Contigo está A aprovação A aprovação Irá afindar E a tua vitória O Senhor da glória Te entregará Está escrito A palavra E bem-aventurado É aquele que Que passa pelas provações Pelas tentações E que o Senhor no final Nos entregará A linda coroa De glória De galardão Aqueles que amam a sua vida Lembra-se que também Jó Foi desprezado Dos seus amigos caluniado Mas ele não desanimou Mesmo perdendo suas riquezas e família Ele continuou firmado No propósito de Deus Mesmo perdendo suas riquezas e família Ele continuou firmado No propósito de Deus Estando Jó Envolto em meio a cinzas Com o seu corpo tomado por chagas malignas Ele não negou o seu Deus Que na sua fé inabalável Pronunciou estas palavras Eu sei Eu sei que tudo podes Meu amado E que nenhum dos teus planos É frustrado Jó venceu Jó venceu Você vencerá Pois o Deus de Jó Contigo está A provação Irá vindar O Senhor da glória E a tua vitória O Senhor da glória Te entregará E ao vindar E ao vindar daquela prova Atendendo a ordem divina Jó orou por seus amigos E Deus mudou o seu cativeiro E de tudo o que havia perdido E de tudo o que havia perdido Deus lhe deu um dobro Em família Animais Riquezas e honra Por sua paciência Fidelidade Jó venceu Jó venceu Jó venceu Você vencerá Pois o Deus de Jó Contigo está A provação Irá vindar E a tua vitória O Senhor da glória Te entregará Te entregará Jó venceu Você vencerá Pois o Deus de Jó Contigo está A provação Irá vindar E a tua vitória O Senhor da glória Te entregará Te entregará Pode aplaudir o Senhor, teu Deus Aplausos Aplausos